Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up on breathless, anxieties infectious, I feel so defenseless, betrayed and embarrassed, I hate being... Então vamos lá meus amores, aqui no bowl nós vamos começar colocando duas xícaras de chá de farinha de trigo, um ovo inteiro clara e gema, quatro colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, vamos mexer aqui, fazer um creminho aqui com esse ovo, aí a gente já vem colocando, olha, uma xícara de chá de manteiga, agora a gente mexe até formar uma massa, bem bonita. Olha que bonito, gente, que ficou. Agora a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento. Eu gosto de colocar o fermento por último, tá? Se você errar e colocar primeiro, não tem problema, mas é tradição e também fermento químico, quando a gente coloca, é legal que a gente já coloque na forma e leva pra assar. Então, por isso que eu faço sempre assim. Olha, meus amores, agora que envolveu tudo, é só a gente colocar numa forma de aro removível. Lu, eu não tenho. Posso colocar em qualquer outra forma? Pode. Pode colocar em qualquer outra forma. E aí, cê vê se tem um refratário, que aí vai ficar bonito no refratário e você serve ali mesmo, tá? Não precisa untar, porque tem bastante manteiga, tem manteiga o suficiente. Agora é só espalhar com a mão mesmo, ó. Aí agora, olha, fundo e lateral, essa forma aqui mede vinte e cinco, tá? De diâmetro por seis de altura. Aí, cê vai pegar um garfinho e vai, olha aqui, ó. Vou fazer assim, ó, na lateral, pra dar um designzinho, ó. Tá vendo? E o fundo também, você vai furar, ó. Pra não formar bolha e não crescer muito. Agora a gente vai levar pra assar, porno pré-aquecido, temperatura de cento e oitenta graus, vou levar pra assar por quinze minutos e já volto. Enquanto tá assando, vamos aqui no liquidificador colocar, ó, quinhentos gramas de queijo ricota ou cottage, tá? Uma lata e meia de leite condensado, quatro ovos inteiros, clara e gema, ai meu Deus, pronto, pus a mão só pra não voar longe. Aqui tem quatrocentos ml de leite e vou colocar também duas colheres de sopa, bem cheinha de amido de milho. Vamos bater aqui, ó, por aproximadamente uns dois minutos, tá? Pronto, a gente vai reservar aqui. Aqui, olha, numa frigideira, você vai colocar quatro colheres de sopa de açúcar e uma xícara de chá de amora. Tá? Em época de amora, não sei se na cidade de vocês tem, já comenta aqui qual o seu nome e a cidade de onde você tá falando, que eu quero te conhecer melhor. Aqui eu tenho uma xícara de chá de amora, mas pode ser morango também, se você quiser, ou a fruta de sua preferência. Agora, nós vamos levar ao fogo por cinco minutos. Olha, derreteu o açúcar, você vai colocar duas colheres de sopa de água e suco de meio limão. Isso, e agora a gente deixa ferver aqui, ó, mais uns três minutinhos. Prontinho, ó, pré-assei a massa, a geleinha já tá pronta aqui também. Aqui a gente vai, ó, colocar o creme na massa, ó. E agora nós vamos levar pra assar por trinta minutos, ela, gente, é igual o pudim, tá? Você vai fazer o teste no palito, vai sair sequinho, é o ponto. Não pode ficar muito seca, senão depois, na hora que esfriar, fica muito dura. Olha, meus amores, como ficou a nossa torta de queijo. Hum, gente, eu amo essa torta. Pra mim aqui, não precisava de mais nada. Mas a gente gosta de inventar, né? Inventar moda. Aí eu, ui, 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 e já tinha também. Então, a gente fez aqui o útil, o agradável, você põe num prato bonito, gente. Valoriza aí o seu trabalho, ó. E eu vou colocar a nossa geleia de amor aqui por cima, ó. Vou colocar tudo, não, que eu fiz um bolo de iogurte ali, ó. Vou pôr um pouquinho por cima dela também, ó. Vamos aqui. Ó, presta atenção, hein? Nossa, muito cremosa, gente. Virar. Um pedaço, um generoso. Gente, um pedaço de uma torta dessa aqui, olha. Uma confeitaria. Hoje, nos custos de hoje, gente, que toda vez que a gente vai ao mercado, a gente quase infarta. Vai uns dez reais, viu? Ó. Opa, não é aqui não, é aqui, ó. Pegando errado. Olha isso. Olha isso. Tá vendo? Olha que linda. É um dos meus doces favoritos. É um dos doces que eu faço, né? Meu favorito. Mais uma vez. Hum, hum, vamos. Ó, bolacha crocante, desmancha na boca. A torta, com gosto de queijo suave, sem ser aquela coisa forçada, e a geléia por cima, dá o toque especial que toda a torta merece. Então, façam, porque a receita é top, parece assim que foi comprado, né, gente? Imagina, você levar aí um presente desse num jantar, no almoço, ou fazer aí pra sua família. Façam e aproveitem, e convidem seus familiares e amigos pra conhecer o culinário em casa, traz todo mundo pra cá. Falei, eu peguei essa receita aqui no canal, culinário em casa, da Luciana Mirihadi, vocês vão amar. Todo mundo pra se inscrever aqui no canal, deixa like, gente. Por que que eu peço like? Porque o YouTube entende que você tá gostando da receita e manda todo dia pra você, tá bom? Deixe que você seja inscrita no canal, que é só você clicar aqui no inscrever-se, que tá aqui embaixo do vídeo, tá em vermelho, aparece um sininho, clica no sininho, opções, clica em todas, pronto. Aí você já é de casa, cê vai ter todo de uma receita gostosa, assim, pra fazer aí pra sua família. Agora eu vou mandar um super beijo e vou agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje é a primeira Pedro, quatro, oito, e diz assim, olha, Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amém, meus amores? Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus. Aqui na tela, ó, tem uma receita de leite condensado top, então cê clica aqui pra você ir direto na receita.